A Grécia Panaria Portugal foi constituída em 2006, fruto da fusão entre empresas com uma história de mais de 20 anos no setor da cerâmica plana. Integrada no prestigiado grupo italiano Panario Group Industry Ceramic SPA, a Grécia Panaria Portugal detém as marcas de pavimento e revestimento cerâmico, Margrés e Love Tiles. As duas unidades industriais, situadas em Aveiro e Ilhavo, partilham sinergias com outras fábricas do grupo, dispersas geograficamente, para assim melhor consolidar a sua presença e atuação a nível mundial. A Unidade Industrial de Aveiro é uma moderna unidade que ocupa uma área total de 150 mil metros quadrados, dos quais 65 mil correspondem ao edifício Fabril. Esta unidade dedica-se à produção de revestimentos em monoporosa pasta branca e pavimentos de grés esmaltado. O constante investimento em equipamentos modernos e tecnologicamente avançados permite a criação de produtos de elevada qualidade e design, com um forte carácter decorativo. A Unidade Industrial de Ilhavo ocupa uma área de 54 mil metros quadrados. Dedica-se à produção de grés porcelânico toda à massa, tendo sido uma das primeiras fábricas deste tipo de produto a nível mundial. Esta unidade destaca-se pelo fabrico de produtos técnicos, recorrendo à tecnologia do duplo carregamento, pela ampla gama de formatos em grés porcelânico e pela qualidade excepcional dos seus produtos polidos. Em conjunto, as duas unidades industriais têm uma capacidade produtiva instalada de 7,5 milhões de metros quadrados por ano. Criamos coleções para habitar o presente e o futuro. Plenas de beleza e de um design exclusivo. A mesma beleza e harmonia que sonhamos para o mundo ao nosso redor. Procuramos reduzir ao mínimo o impacto ambiental da nossa atividade, por meio da constante pesquisa de total ecossustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas e nos processos produtivos. Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor. Este é o nosso esforço cotidiano e a nossa responsabilidade social. Possuímos um departamento de investigação e desenvolvimento de produto que analisa as tendências e as necessidades do setor da arquitetura e da decoração. Uma equipa interna de designers especializados trabalha na criação e desenvolvimento de toda a concepção gráfica e estética dos produtos que se querem inovadores e funcionais. A qualidade reconhecida dos nossos produtos, aliada ao design de vanguarda, tem contribuído para a consolidação das nossas marcas no mercado de revestimentos e pavimentos cerâmicos de gama média e média alta. A nossa equipa comercial, presente em mais de 113 países espalhados pelos 5 continentes, dá apoio a um universo de mais de 2 mil clientes selecionados. Com várias estruturas comerciais, dedicadas a mercados específicos, constituídas por elementos profissionais de apoio no terreno e um competente grupo de elementos do suporte em back-office, tem como objetivo garantir uma grande proximidade e um elevado nível de serviço ao cliente, promovendo assim relações comerciais muito fortes e proveitosas. Como forma de acompanhar gabinetes de arquitetura e construção, criámos uma equipa técnica que suporta a implementação de soluções adequadas a cada projeto. Esta equipa tem ainda por missão identificar as necessidades e promover parcerias, no sentido de desenvolver as melhores soluções de complementaridade dos produtos das duas marcas. Contamos com uma capacidade de armazenamento de 3 milhões de metros quadrados. A existência de um inventário permanente e em tempo real, com gestão de estoques e expedição por radiofrequência, permite agilizar e otimizar o processo de expedição nas quantidades, prazos e condições de acondicionamento adequadas. O nosso sucesso faz-se da aposta na inovação, mas sobretudo no capital humano. As pessoas são, incontestavelmente, o nosso recurso mais valioso. São elas que, diariamente, materializam os objetivos estrategicamente delineados. Orgulhamos-nos da nossa equipa fortemente motivada, que sente a empresa como sua e que veicula a imagem das marcas com dignidade e orgulho. Uma equipa composta por mais de 400 colaboradores com especialização e com formação adequada, que fazem da Grespa Nária Portugal uma empresa de referência no mercado. A Grespa Nária Portugal uma empresa de referência no mercado.